As investigações referentes às falhas na tentativa anterior à Operação Espada de Odin depois que uma missão sem sucesso resultou na morte de 12 fios da marinha. Comandante James Reese pode dizer os detalhes da missão? Eles sabiam que estávamos lá. Os históricos de áudio dizem que você cortou a transmissão quatro minutos depois que entrou. Por quê? Não foi isso que aconteceu. Você está bem? Claro, estou bem. Dores de cabeça, paranoia, confusão de memória. Papai? Nós vamos superar isso, tá bom? Quer contar o que aconteceu? Alguém deu a localização errada. Foi a armação. E se eu estiver certo? Nós precisamos agir e logo. Preciso de nomes. Se tiver ligação com você e os seus homens, eu vou achar. Respostas ou sangue? Sangue. Cadê o James Reese? É verdade que é um cio da marinha? Tem um monte de gente na sua cola, então vê se... Fica quieto. Tem 12 homens indo pra casa num caixão agora. Foco! Isso é pessoal. Ah, vocês queriam entrar na briga. Agora estão no campo de batalha. Existe um mal no mundo. Você não consegue nem imaginar como é isso. James. Pegue a Lucy e sai de casa agora. Eu não vou falar de novo. Fica fora da minha lista. Fica fora da minha lista.